A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Nós vamos tomar a Palavra de Deus, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, na Carta aos Hebreus, capítulo 13, vamos ler o versículo 5, o versículo 4, aliás. Hebreus 13, verso 4, a Bíblia diz assim, Digno de honra, entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúteros. Presta atenção, nesse versículo ele é muito importante. Olha o que Deus está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte, deixa eu repetir para que você fique aí, com esse texto na sua mente, no seu coração. Digno de honra, entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúteros. Agora vamos abrir em Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, Sermão do Monte, é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus 5, a partir do verso 27, vamos ler até o 29. Mateus 5, de 27 a 29, a Palavra de Deus diz assim, Ouviste-se que foi dito, não adúterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adúterou com ela. Vamos ter nesse momento, meus queridos, uma palavra de oração, buscando o socorro do Espírito para esta reflexão, nesta manhã. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pai, eu quero te dar muitas graças por todos aqueles que nos escutam nesta manhã, que o Senhor dê a eles, ó Pai, espírito de sabedoria e de revelação, para conhecer o teu Filho Jesus Cristo plenamente. Fala conosco nesta manhã pela tua palavra, pelo teu espírito, Pai, e faz com que realmente as nossas vidas, sejam vidas santas, porque o Santo habita em nós, Cristo. Ele é Santo, que me faz ser Santo. Por isso, meu Pai, revela a tua palavra. Fala conosco pelo teu Espírito. Nós oramos, em nome de teu Filho Jesus, o nosso amado e glorioso Salvador. Amém. Queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que privilégio, mais uma vez, estarmos aqui para meditar a palavra. Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a questão da infidelidade conjugal. Nós vimos ali, né, que hoje, em muitos leitos, eles estão aí dentro de um oásis envenenado. Nós vimos ali por que na semana passada. Hoje eu quero caminhar um pouquinho aqui, a respeito desta tendência que a pessoa tem para a promiscuidade, para a fornicação, para o adultério. E também, se der tempo, a gente vai tocar um pouquinho aqui, sobre esse assunto da pornografia. Quais são os efeitos da pornografia na vida de uma pessoa? Irmãos, todo homem, toda mulher, uma vez que eles se casam, e se eles não são regenerados, nós podemos ter a convicção, porque a Bíblia, sim, o revela, que o homem, ele é um eterno insatisfeito. Tanto é que lá em Levítico, capítulo 18, 19, né, aquelas leis que Deus ali, de proibições, e uma delas é que Deus proibiu o homem ter relação sexual com os animais, e também as mulheres ter relações sexuais com os animais. E nós sabemos que existem, né, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, que têm relação sexual com os animais. Mas por que que Deus proibiu? Porque o homem, ele é um eterno insatisfeito. Ele não se satisfaz, não somente ali, em ter uma relação sexual com a esposa. Agora, aquele homem, aquela mulher, que se casam e são regenerados, logicamente, eles vão desfrutar do verdadeiro prazer. Eles se satisfazem, se completam um ao outro, porque quem verdadeiramente vai usufruir do verdadeiro prazer no relacionamento sexual, homem, mulher, cristãos, é porque o sexo foi criado por Deus e é santo. Ele deve ser usufruído dentro dos padrões que Deus estabeleceu, que é o casamento. Fora do casamento, é adultério, é fornicação. E hoje nós sabemos que existem tantas pessoas que estão aí presas a um relacionamento extraconjugal. Por quê? Porque são pessoas insatisfeitas. Porque, meus irmãos, assim que alguém, ele principia aí uma ligação ilícita fora do casamento, ele vai sentir sempre o desejo de manter aquela relação. E caso aquela relação termine, essa pessoa, ela passa a procurar outros parceiros para tomar o lugar dela. Estou lembrando de certa jovem, que contou, que se iniciou no terreno dos relacionamentos ilícitos aos 26 anos de idade. Ela estava cansada de ser virgem e achou que era hora de começar a desfrutar de relações sexuais. Agora, quando aquele relacionamento acabou, e sempre acaba mesmo, ela como que ouviu uma voz que dispara ela bem no seu ouvido. Ela ouviu assim, olha, agora que você já não é mais pura mesmo, o melhor, fazer a você continuar. Você não vai ter prazer em outra coisa. E assim, aquela jovem começou uma sequência aí de relacionamentos, sempre à procura de uma pessoa perfeita, ou seja, de uma união que a satisfizesse completamente. Estou lembrando também de certo homem, que procurou uma prostituta, e seria só uma vez, mas ele não conseguiu deter ali o declínio moral, que teve o seu início exatamente ali. Irmãos, assim que alguém descobriu o fato, ele confessou que estava tendo relações com meretrizes duas vezes por semana, e apesar de ser casado e ter um filho. Eu não sei dizer quantas pessoas solteiras já me relataram que tinham decidido morar com alguém, e posteriormente se separaram, e depois ficaram passando de um relacionamento para o outro. Estavam constantemente aí em busca da satisfação desejada. Algumas parecem incapazes de resistir qualquer oportunidade de ter uma experiência sexual. Um viciado, às vezes a gente pensa que viciado é só aqueles que é em drogas, em cigarro, em bebidas, não, um vício do sexo, da pornografia, ele é muito grande. Porque, algum tempo atrás, uma pessoa viciada, viciado em sexo, ele me contou que seu desejo era incessante, era uma volúpia, ele não conseguia parar. Ele disse para mim que desejava todas as mulheres para quem ele olhava. Ele ficava imaginando se seria capaz de seduzi-la ou não. E parecia que, para cada uma que ele conseguia seduzir, havia mais dez que ele queria, mas não podia. Meus irmãos, e é desse modo que o círculo vicioso da sexualidade vai aumentando, girando, e acaba ficando descontrolado. E há quem negue que os relacionamentos sexuais ilícitos causam um sentimento de culpa. mas o fato aqui é que eles sempre provocam as sensações de culpa e vergonha. Por quê? Porque eles têm uma consciência. Irmãos, o nosso pai, o nosso Deus, ele nos criou para termos relações sexuais dentro do casamento e não ligações externas. Porque esse tipo de relacionamento ele constitui uma desobediência desobediência à vontade de Deus. E como a sexualidade é um aspecto muito sensível de nossa personalidade, quem pratica tais atos sempre terá um pouco de sentimento de culpa. Por que as pessoas têm sentimento de culpa? Porque é culpada. Agora, aquele que diz que não tem, na verdade, ele já aprendeu a administrá-lo. Administrá-lo. Olha que ele diz, nós estamos vivendo num mundo onde a própria sociedade ela tende a aceitar a expressão sexual livre. Basta você conversar com as pessoas na rua. Então, se você analisar de modo geral, crê-se que cada um deve decidir sobre a sua prática do sexo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, a nossa sociedade pior do que os dias de Sodoma e Gomorra. A pornografia em nossa sociedade ela é reinante. Ela é reinante. E a nossa nação aqui, nós brasileiros, muitas pessoas estão se afogando num mar de sensualidade. hoje, se sabe que 70% dos materiais pornográficos caem nas mãos das crianças. Um amigo meu, quando ele era adolescente, ele encontrou algumas revistas, né, ali, ali do seu pai que estavam escondidas. E ele se pôs ali a folheá-las, olhando aquelas fotos, né. Então, posteriormente, quando ele estava na faculdade, ele, esse menino, converteu-se a Cristo. Ele conheceu o Senhor, teve uma experiência com Cristo e continuou também na prática desse vício maldito. E prosseguia, né, cultivando o seu mundo fantasioso, tomando cuidado para que ninguém ficasse sabendo de seus prazeres secretos. Ele detestava a pornografia, mas ao mesmo tempo amava a pornografia. A gente vê hoje, meus irmãos, aqui em São José do Rio Preto mesmo, na nossa cidade, quantos pastores estão presos a esses vícios da pornografia e não conseguem se libertar. Algum tempo atrás, eu conversei com uma psicóloga cristã, ela disse que de cada dez pessoas que atende, oito pessoas são evangélicas presas a esses vícios de pornografia e não consegue se libertar. Queridos, é um vício terrível. Eu conheço muitos crentes que estão completamente presos a esses vícios de pornografia. ao mesmo tempo que eles odeiam, também amam. Queridos, a pornografia, ela tem um efeito na vida da pessoa terrível. A pornografia, o efeito dessa pornografia, ele é paralisante na vida espiritual. Paralisa completamente a pessoa que está viciada em pornografia. então, é provável que todos nós já tenhamos ouvido aí uma velha frase que diz que a pornografia ela é um crime sem vítimas. E afirma que ela não causa nenhum efeito negativo em quem a pratica. Isso é mentira! Quem quiser saber, basta conversar com uma esposa de homens que se acham aí fortemente viciados em pornografia ou então tem uma conversa bem franca com um deles ou leia os relatos sobre crimes sexuais pegue a internet depois vê lá no google google né clica lá crimes sexuais você vai ver tantos crimes meus irmãos porque a pornografia é um vício assim como aquele jovem que se vicia em maconha com o tempo ele não vai querer mais a maconha ele vai querer uma substância química mais forte mais duradoura ele vai para a cocaína e aí a cocaína não já satisfaz mais ele ele vai para o crack e ali está a sua destruição quantas mães e pais talvez estejam me ouvindo nessa oportunidade talvez esteja passando por esse tipo de sofrimento de crise né porque de fato os pais que criam filhos e os filhos se descambam para as drogas é a mesma coisa daqueles que se descambam para a pornografia porque a pornografia a pessoa começa olhando revistas e filmes pornográficos e com o tempo eles também querem praticar toda desordem são piores do que animais pior do que o diabo e são instrumentos de satanás ali porque a vontade dessas pessoas estão presas ali nos laços do diabo então por aí começam os grandes crimes sexuais pessoas elas sequestram menininhas aí de 19 anos 16 17 levam para o mato estupra essas meninas e depois o prazer que eles têm é vê-las sangrar então matam essas jovens quantas e quantas notícias nós temos visto aí pela televisão e pelos jornais também que quantas jovens são assassinadas são mortas mas antes as pessoas as pessoas as estupram porque são mentes doentes mentes que não foram tratadas e tudo começa lá na adolescência por isso que é importante você pai você mãe tem filho menores fale de sexo para os teus filhos mostra a eles dentro da palavra de Deus que sexo é santo que sexo foi Deus quem criou para ser usufruído dentro do casamento vai ser uma bênção é prazeroso é uma delícia mas dentro daquilo que Deus estabeleceu para o casal fora disso vai trazer consequências desastrosas desastrosas destruidoras ao mesmo tempo que o sexo é uma bênção dentro do casamento fora do casamento ele é uma maldição a maldição então queridos eu quero aqui caminhar um pouquinho sobre os efeitos da pornografia e em primeiro lugar nós vamos lembrar que existe uma ligação muito íntima entre a pornografia e outros vícios e até mesmo alguns crimes porque não há mais dúvida de que quando alguém vê uma perversão ele quer praticá-la igual por exemplo o suicídio quando a pessoa se suicida agora os promotores o ministério público proibiu de ser divulgado quando uma pessoa comete suicídio por quê? porque vai estimular outras pessoas a cometer o suicídio também então irmãos assim também é a questão da pornografia quando alguém vê uma perversão sexual ele também começa a ter o desejo de praticá-la então certo um homem ele passou diante ali de uma de uma casa onde havia uma janela entreaberta e avistou ali uma uma mulher dentro ali da casa então logo ele ficou obcecado com a ideia de estuprar aquela mulher ali dentro e ele foi lá e acabou estuprando essa mulher só para ver que sensação ele teria e posteriormente esse homem que fora fortemente influenciado aí pelas cenas da violência sexual que viram materiais pornográficos ele começou a exercitar esta prática meus irmãos alma alma vocês não imaginam o poder de influência que esse tipo de perversão tem o coração do homem é perverso desde pequeno hoje a gente vê também tanta influência nas novelas eu fico admirado uma pessoa que se diz crente ficar assistindo novela porque novela é a verdadeira degradação da família brasileira meus irmãos ali nós estamos aprendendo constantemente a como maltratar os nossos pais a novela ensina esse espiritismo podre dos quintos dos infernos as novelas ensinam você a adulterar você a separar você ser uma pessoa mais irritada ela desperta em você todo tipo de males e tem tantos crentes que falam ah eu assisto mas eu não sou influenciado é uma mentira você está viciado em novela você não faz outra coisa não sei ser influenciado você tem vontade de comprar aquelas roupas de falar igual aquelas atrizes que as vidas dessas pessoas se você for analisar na realidade são vidas pervertidas por exemplo elas estão morando junto com seus namorados já foram casadas 4, 5, 6 vezes então irmãos eu quero dizer para você muito sério que o fato é que esse vício leva os homens e talvez algumas mulheres também a buscarem aí sensações novas e outras formas de satisfazer os seus desejos inflamados nós sabemos que 25% das meninas que nasceram neste ano aqui no Brasil neste ano em alguma época de sua vida elas vão ser molestadas sexualmente por quê? porque isso se deve em grande parte ao vício da pornografia a exploração do desejo sexual é então meus irmãos é verdade que nem todos os pornógrafos cometem crimes nós sabemos também que nem todos os que bebem são alcoólicos e nem todos os que jogam são compulsivos e como nós vamos ver aqui se der tempo nem todos os que lidam com o ocultismo são endemoniados é mas eu quero dizer uma coisa para você aqui enquanto um alcoólico prejudica em primeiro lugar a si mesmo o fato é que o viciado em sexo ele procura uma vítima uma vítima não a pornografia não é um crime sem vítima a pornografia nunca vai ser um crime sem vítima tem que ter uma vítima e em segundo lugar mesmo que a prática da pornografia não leve um indivíduo a ir a cometer um crime certamente leva milhões de pessoas a ter experiências sexuais muito prejudiciais estou lembrando de certa jovem que ela não tinha nenhuma inclinação para para o libiasnismo e contudo ela começou a ver pornografia lésbica na internet e ela acabou se apaixonando gostou daquilo ela passou a interessar-se por algo de que anteriormente tinha repulsa e pouco depois ela viu-se procurando uma parceira lésbica para praticar o que vir ali irmãos só Deus sabe quantas pessoas já se envolveram com experiências sexuais pervertidas levada pelo fascino de matérias a que assistiram algum tempo atrás um pastor me ligou para mim aqui de São José do Rio Preto e queria falar comigo ele falou assim pastor Cláudio olha eu preciso ser tratado eu quero que você me aconselhe o que eu devo fazer da minha vida porque eu quando atendo uma mulher quando estou conversando com ela eu começo a ter ereção eu começo desejar aquela mulher eu sei que isso é mal isso isso aqui é perversão o que eu faço aí nós vamos levar para a obra da cruz meus irmãos somos somente a obra da cruz tem o poder de libertar o homem desta perversidade mas o homem precisa de crer que lá naquela cruz Cristo ele atraiu o pecador no seu corpo lá naquela cruz nós fomos colocados no corpo de Cristo e quando Jesus Cristo morreu nós também morremos nele nós morremos para nós mesmos morremos para o pecado morremos para a nossa vontade porque agora nós estamos a serviço do rei Jesus e essa experiência tem que ser real na minha vida porque enquanto ela não for real eu jamais serei liberto desses vícios pornográficos de adultério olha nós estamos atendendo muitas mulheres e homens reclamando das suas esposas dos seus maridos é por quê? porque há uma perversidade olha meus irmãos eu atendi algum tempo atrás uma pessoa aqui uma esposa e um homem muito famoso aqui em São José do Rio Preto e ela é cristã e ele também é cristão ele falou pastor Cláudio eu estou começando a sentir nojo do meu marido porque ele prega a palavra lá na comunidade lá na igreja uma igreja bem famosa aqui em São José do Rio Preto mas já faz mais ou menos uns seis meses que ele quer ter relação sexual anal comigo quer ter sexo anal pastor Cláudio eu estou começando a sentir nojo dele e se ele não parar eu vou ter que separar dele porque é um absurdo isso eu estou começando o tenoso até das nossas relações sexuais eu disse pra ela você tem que levar seu marido a conhecer toda a verdade da cruz porque enquanto seu marido não crê na sua morte com Cristo ele sempre será um escravo dele mesmo dos seus desejos irmãos o coração do homem Jeremias 17 9 fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá o homem como eu já me referi aqui anteriormente ele é um eterno insatisfeito ele não se satisfaz com nada com absolutamente nada ele sempre está querendo coisas se não achar ele vai ter até sexo com animais olha vocês fiquem pasmados mais uma vez um senhor veio falar pra mim que quando na sua adolescência ele tinha relação sexual com suínos com porco misericórdia vocês estão pensando que isso aqui é lorota é pura verdade é eu falei aqui na quinta-feira passada que essa doença gonorrela veio porque mulheres queriam ter relação tiveram queriam não tiveram relações sexuais com animais com cachorro e ficaram doentes é algo que Deus abomina e nós sabemos e nós sabemos que aqui em nossa cidade aliás no Brasil inteiro as pessoas tem relação sexuais com animais isto é abominação diante de Deus é meus irmãos nós temos que lembrar sempre um princípio básico que Jesus ele enunciou ele disse lá Jesus ele disse o seguinte ele disse algo lá naquele texto tão precioso que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado lá no evangelho de João 8 de 34 a 36 e o escravo ele não tem lugar permanente na família mas o filho pertence a ela para sempre portanto se o filho vos libertar vocês de fato serão livres João 8 de 34 a 36 se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres nós só seremos verdadeiramente libertos desse vício desta doença do coração do homem de uma mente não tratada de uma mente doente o dia que verdadeiramente o filho nos libertar e como é que acontece essa libertação é lá na cruz no corpo dele ele nos atraiu a si nós somos colocados em Cristo e quando Cristo morreu nós também morremos nele Paulo fala em Gálatas 2 versículo 20 já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim é uma substituição de vida amados temos que entender que um escravo do pecado ele não toma decisões ele faz aquilo que seu senhor lhe ordena e o pecado é um senhor na vida do pecador porque quando o pecador ele acorda de manhã logo ele recebe as ordens dele para aquele dia e obedece a elas ele não quer fazer aquilo mas ele faz assim também quando nós somos escravos do pecado não estamos no controle de nossa vida qualquer um de nós que acatar uma forma de perversão sexual quer vir na internet em vídeos ou tv a cabo poderá praticá-la porque as imagens da pornografia escravizam aqueles que a adoram certa mulher ela acordou no meio da noite e ouviu o marido conversando ao telefone aí olhou para ele para seu espanto e tristeza viu por ali diversas revistas pornográficas estava fazendo sexo por telefone então ela descobriu que ele acumularam uma dívida de centenas de reais no seu cartão de crédito só em contas telefônicas para satisfazer o seu desejo perverso é e como fora que chegar a ter esse vício muito simples um dia ele vira na televisão um anúncio de um número de telefone um tal de 0800 e ele ligou para lá aí de acordo com as palavras de Jesus ele se tornou escravo do pecado ao qual obedeceu irmãos um único telefonema foi o início da sombria caminhada secreta daquele homem em direção à escravidão sexual obviamente nem todo mundo é igual a um homem que que pratica esse tipo de coisa mas queridos é quando nós demos lugar ao diabo quando nós demos lugar quando nós começamos a alimentar na nossa mente aquele vício quando o homem começa a desejar uma mulher ele começa a alimentar na sua mente e fazer todas as estratégias porque o ser humano é muito criativo e tem ali todo o aval do diabo e ele vai conseguir conquistar aquela mulher e vai ter relação sexual com aquela mulher fora do casamento porque ele é uma pessoa insatisfeita somente aqueles que nasceram de novo que creram em sua morte e ressurreição em Cristo consegue viver uma vida sexual satisfatória no casamento porque o sexo só irá completar queridos fico pensando aqui né que a minha esposa ela voluntariamente decidiu se casar comigo compartilhar a sua vida comigo e ela me respeita e eu preciso de honrar a minha esposa de amar a minha esposa porque se eu tema Cristo eu tenho que honrar a minha esposa amar a minha esposa se entregar para a minha esposa e ela da mesma forma agora queridos fico pensando e Cristo é a nossa vida porque dentro do casamento relação marido e mulher o que está envolvido é a trindade santa Deus pai Deus filho Deus espírito santo habita em nosso meio Cristo é a nossa vida agora como que nós poderíamos né aí ter relação sexual fora do casamento eu estaria fazendo do meu corpo que é o templo do espírito santo um templo de meretriz vocês estão me compreendendo irmãos por isso que Paulo diz para nós assim lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18 eu vou ler alguns versículos aqui que nós lemos da semana passada em 1 Coríntios capítulo 6 que diz assim olha só aqui que coisa interessante 1 Coríntios capítulo 6 versículo 15 vou ler até o 20 a palavra fala assim não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz absolutamente não ou não sabeis que o homem que se une a prostituta forma um só corpo com ela porque como se diz serão os dois uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele e Paulo vai dizer no verso 18 fugir da impureza fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo e ele vai dizer no versículo 19 acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo irmãos o nosso corpo é santo santo porque Cristo é a nossa vida porque nós morremos com o Senhor quando confessamos a nossa morte com Cristo nós perdemos a natureza perversa e Cristo vem habitar dentro de nós e ele habitando dentro de nós ele nos condena a sermos santos e em terceiro lugar irmãos a pornografia ela é muito prejudicial porque afeta o relacionamento de seus usuários com outras pessoas também é uma deusa que sempre clama quero mais os viciados em sexo em pornografia não se satisfaz ele não tem satisfação a satisfação está no sexo na perversão sexual sempre ele está querendo mais nunca essa pessoa vai estar satisfeita e essa obsessão alimenta a si mesma e por essa razão amados impede essa pessoa que que haja aí franqueza e também sinceridade no relacionamento principalmente no casamento o homem ele fica insatisfeito com a esposa a mulher por seu lado vê sua autoestima baixar pois sabe que nunca poderá competir com as lindas atrizes pornôs e além disso alguns homens influenciados por materiais pornográficos querem que a esposa realize atos que esta considera repulsivos mas o fato é que os usuários geralmente acabam obcecados por aquilo que é proibido você quer fazer com que as pessoas se rebelam escreve assim proibido aí o perverso aí ele vai porque ele gosta de perverter agora o obediente quem teme o senhor quem obedece o senhor quando está lá proibido ele vai passar longe ele vai fugir porque sabe que aquele é muito perigoso não é verdade então coloca ali uma placa proibido pra você ver que os perversos vão querer sempre perguntar e vai até que cai nessa coisa terrível né então meus irmãos como de modo geral eles tem de praticá-los ali secretamente vê-se dominados por uns sentimentos de culpa uns sentimentos baixos e sentem inclinação para levar uma vida dupla quantas e quantas pessoas que você conhece que vive uma vida de duplicidade casado mas vive com outra mulher e a mulher casada também tem os seus amantes olha irmãos o que eu tenho atendido tenho ficado tão chocado e que a maioria dessas pessoas são evangélicas a pessoa pode ser crente crente todo mundo é mas eu quero ver uma pessoa renascida praticar esse tipo de coisa seria uma contradição e elas não vão praticar porque Cristo assume o verdadeiro controle de suas vidas e elas não vão pecar porque sabe que quem comete pecado 1 João 3.8 é do diabo quem comete pecado é do diabo Jesus Cristo morreu na cruz e lá na cruz ele levou o meu e o seu velho homem a morrer nele nós somos mortos com Cristo naquela cruz os nossos desejos eles não vão sair de nós Deus nos fez com desejos mas o pecado deturpou todos os desejos do homem por isso que tem muitas pessoas até querem se livrar disso mas não buscam na fonte certa não buscam no Cristo e a sua cruz porque ali em Cristo crucificado é que nós vamos encontrar a verdadeira libertação desses vícios malignos malditos que tem acabado com muitas famílias e por último meus irmãos para nós encerrarmos nós sabemos que a pornografia ela afeta diretamente a alma a mente as emoções e também a vontade dessa pessoa uma mulher ela descobriu que o marido estava praticando pornografia e abusando dos filhos olha que ponto que chega o ser humano e futuramente ela deu o seguinte depoimento ela disse o seguinte olha a pornografia se fundamenta num mundo de fantasia onde o usuário ele formula ali as próprias consequências de seus atos na vida real se alguém pratica o ato a obtém a reação B no caso do pornógrafo porém se ele pratica ele próprio define como será e deve ser feito aí aquela mulher ela explicou também como essa fantasia polui os pontos mais profundos da alma a vergonha e o desejo de estar aí sempre buscando experiências cada vez mais emocionantes leva o usuário a tornar-se totalmente submisso a quaisquer impulsos do coração então meus irmãos não há dúvida de que a pornografia mata a alma e se aposta do coração de quem a pratica e o que é pior desagrada profundamente a Deus uma pessoa veio falar pra mim é uma pessoa de bastante confiança de boa índole falou pra mim o seguinte pastor Cláudio aqui em São José do Rio Preto tem uma casa noturna onde só atende casais ele disse pra mim o seguinte diz que é doze casais por vez então são doze quartos que tem então cada quarto vai ficar uma mulher uma esposa e eles pegam eles trancam as esposas dentro do quarto e traz a chave em cima da mesa ali e eles mexem naquela chave ali então aí vem aquele doze homens diz que pega aquela chave e se aquele homem que pegou a chave ele vai tentar abrir qualquer uma dessas doze portas e a chave que coberna a porta e abrir a porta ele pode ter relação sexual com aquela mulher ele disse pra mim que tem alguns homens que ficam revoltados porque quando abrem a porta encontra a sua própria esposa ficou bravo porque queria outra queridos aqui em São José do Rio Preto está acontecendo isso isto é perversidade isso é sodomia Sodoma e Gomorra perde de 10 a 0 para a nossa cidade para a nossa nação perde de 10 a 0 mas graças ao senhor o nosso rei ele está as portas ele está preparando a sua igreja para vir nos buscar e você está preparado olha se você é viciado em pornografia se você é um adúltero se você tem relação sexual antes do casamento com a sua namorada é hora de você voltar os seus olhos para Cristo crucificado para a cruz e considerar e crer naquela bendita obra para que você seja liberto e possa gozar de uma eternidade na presença de Deus porque caso contrário você vai para o inferno você vai para o inferno porque a Bíblia é tão clara que os perversos serão lançados no inferno Salmo 9 verso 17 os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus queridos a nossa nação está esquecendo de Deus e da obra do seu filho realizada lá na cruz do Calvário as nossas igrejas estão esquecendo da obra da cruz as pessoas estão indo para o inferno religiosas sem a vida de Cristo meus irmãos é hora de nós despertarmos do sono é hora de nós voltarmos para a palavra de Deus irmãos e nós sabemos que a pornografia essa maldita pornografia ela se ela está fundamentada num mundo de fantasia onde o usuário ali formula suas próprias consequências de seus atos é irmãos então a quem podemos recorrer para obter ajuda será que existe esperança para um viciado em pornografia em sexo um adúltero para uma pessoa que me disse por exemplo que mesmo quando está na igreja cantando hinos fica com a mente cheia das imagens que viu na semana interior muitos homens vão na igreja para cobiçar as irmãs e o que dizer daqueles que pedem perdão mas logo depois cai no erro novamente como vamos encarar a declaração do livro de provérbios que diz lá em provérbios 27 versículo 20 provérbios 27 20 a palavra fala assim o oceol ou seja a morte e a destruição são insaciáveis como insaciáveis são os olhos do homem percebe todo dia está morrendo gente e a morte não se cansa ela é insaciável e os olhos do homem também são insaciáveis queridos que coisa triste é isso o fato é que a luta do ser humano para manter a mente e o coração puros teve início bem antes da invenção do cinema o apóstolo Pedro escrevendo a cristãos que viviam no meio de uma sociedade muito imoral ele escreveu o seguinte lá em 1 Pedro capítulo 2 os versos 11 e 12 diz assim 1 Pedro 2 11 e 12 amados insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal observem as vossas boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção amados primeiro aqui o apóstolo Pedro diz que devemos nos abster dos desejos carnais por que? pois somos diferentes do mundo somos estrangeiros e peregrinos neste mundo não somos do mundo e não devemos adotar os costumes do país em que vivemos porque o mundo o sistema jaz no maligno 1 João 5,19 a bíblia diz que o mundo jaz no maligno nós não vamos assumir as práticas daqueles que aqui moram os quais conhecem todos os detalhes do contexto cultural da mesma forma nós não temos razão alguma para explorar as experiências sedutoras que esse mundo nos oferece é que sabemos que nos encontramos a caminho do outro mundo que é santo que é santo então irmãos Hebreus 12,14 a bíblia diz assim segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém ninguém verá o senhor você é santo ou você é crente Cristo fez eu e você santo então creia creia que você morreu com ele confesse a sua morte com Cristo confesse que você já está crucificado com Cristo e que Cristo é a sua vida já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim amém amém que Deus te abençoe que Deus faça você refletir nessa palavra e que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração e você possa ser verdadeiramente um homem e uma mulher liberto pelo senhor que Deus te abençoe tenha um ótimo dia graça e paz se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na rua Acre número 260 no centro de Sidrolândia Mato Grosso do Sul cultos toda quarta-feira às 19h30 reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos cultos às 9h e às 19h30 que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre e até a próxima mensagem graça e paz não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim por mim Legenda Adriana Zanotto